E aí pessoal, estamos no escuro aqui, mas essa é uma Adafra Horizon 150, que é aquele motor OHC 150, originalzinha, meio sujinha, mas é isso. Com aquele problema clássico do suporte de placa com a nossa placa maravilhosa BR, vamos ver se foca. Então ela quebra bem fortinha mesmo aqui, ao passo de soltar. Então a gente vai fazer o reparo e o reforço nessa região para resolver esse problema. A gente vai começar a desmontar tudo, porque eu preciso do paralama na mesa para a gente começar a fazer na solda aqui, a princípio, e depois fazer o reforço nessa área. Não está focando, foca, e agora? A placa é enorme, né? Brasileira. Fala pessoal, eu sou o Benator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. Então fizemos a desmontagem parcial da traseira da motocicleta, paralama com carenagem e tudo. Agora falta remover a lanterna, a luz de posição, conjunto de setas, o puta que pariu aqui, para a gente poder fazer o serviço aqui embaixo. E agora eu farei a solda dessa região com a solda oxiacetileno, depois a gente vai dar acabamento com o disco flap. Eu vou soldar por dentro e por fora, para ficar bem reforçado e não quebrar mais. Por dentro você consegue observar a dimensão do quebrado, não só, deixa eu tentar dar foco aqui, nessa área aqui, como também aqui, não sei se dá para ver, olha, aqui e aqui. São muitos pontos que quebram e a ponte de apoio é só essa, que está até solta também, quebrada também, está vendo? Então tem que soldar lá também. Então, como ele entortou com tudo, a gente vai ter que ir moldando, batendo e soldando aqui, até chegar e encontrar certinho. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro, faça parte do esquadrão. Esse procedimento é feito com a solda de oxiacetileno, lembrando que eu faço esse processo de dentro para fora do paralama, ou seja, a parte central para o final aí onde está esses furos. Óbvio que eu faço um super reforço, eu encho a parte de baixo, depois eu encho a parte de cima. Naturalmente, eu não uso solda amarela, ou seja, eu gosto de usar arame comum, convencional, como a gente usava antigamente, aí, em volta dos anos 80 e 90. E a gente vai fazendo esse processo, após a finalização, a gente vai dar acabamento com o disco flap. Após a finalização da soldagem, eu faço o que chamo de pré-funilaria. É o processo com a micro-retífica manual e com a esmerilhadeira angular com o disco flap. A gente limpa a área, deixa bonitinho, deixa o mais reto possível, porque a partir daí, a gente vai dar início ao processo de funilaria. Então, a gente tem que terminar de alinhar a peça bonitinho, porque ainda não está 100%, está ali em 95%, 90%. Termina de alinhar bonitinho e a gente vai partir para a pintura. Como o rapaz, o proprietário dessa motocicleta não pode parar a moto, então, a gente vai montar assim mesmo e vai jogar só uma tintinha preta aí por cima, só para não oxidar. E ele vai seguir para o seu trabalho e quando tiver tempo, vamos parar para poder fazer esse acabamento e pintura. Restauração feita com sucesso, agora resta ao proprietário ter um diazinho livre para trazer a motocicleta aqui, para a gente poder fazer o serviço de pintura e, é claro, finalização da funilaria. Bem, pessoal, missão cumprida. Espero poder ter dado uma luz para o pessoal e os proprietários da pequena Dafa Horizon, que tem esse problema. Lembrando que a solução definitiva seria fazer um reforço aí, só que ao fazer um reforço na parte inferior, a gente teria que cortar um pedaço daquela peça, daquele paralama de plástico que ficaria ali atrás. Então, sei lá, iria estragar a motocicleta. O que eu aconselho é o seguinte, é colocar a placa de lado, assim como nas motos custom que a gente faz, né? Essas shopper, custom, etc., que fica legal também, bastante funcional. Também existe a opção de fazer o reforço por fora, mas fica feio pra caramba. Enfim, futuramente a gente vai gravar algo nesse sentido por enquanto, mostrando para os senhores a recuperação total com o reforço naquela região, pois eu soldei embaixo e em cima, em cima eu passei o flap, embaixo eu preservei a altura da solda para dar resistência. E vamos que vamos. E antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer aos membros do canal que se ajudam no Metal Machine Garage. Peço que compartilhe esse conteúdo, esqueça se não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Meus amigos, muito obrigado pela audiência, tamo junto, é nóis, falou.